Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Folô do sol, tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole Grande abraço nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do seu Botafogo News Sempre aqui pelo canal oficial do Botafogo no Youtube O youtube.com.br TV Botafogo Oficial No programa de hoje teremos muitas atrações Talvez a principal delas A primeira entrevista do técnico Mazola Júnior Novo comandante do Pantera Para a sequência do Paulistão Itaipava 2015 Seus planos, como é o seu trabalho Vamos descobrir hoje no Botafogo News Sobre como trabalha, portanto, o técnico Mazola Júnior Novo comandante do Pantera Para o Paulistão Itaipava 2015 Também teremos muitas outras atrações No intercâmbio do Botafogo Academy Trabalho de base Muito pra você curtir conosco aqui no Botafogo News Portanto, vamos agora conferir quais são os destaques Do programa de hoje A sua participação é sempre muito importante para nós Mande suas perguntas, mensagens, dúvidas, críticas, sugestões Pelo e-mail imprensa ArrobaBotafogoSP.com.br E também pelo nosso Twitter Pelo nosso Facebook Nas redes sociais A mensagem com a hashtag TVBotafogo Nós vamos ter todo o prazer De responder aqui a sua mensagem Pelo nosso Botafogo News Agora vamos curtir Como é que foi o jogo treino do Benin Os intercambiários do Benin Que fazem parte do Botafogo Academy Contra o time Sub-17 Partida que foi realizada Aqui no Estádio Santa Cruz Os intercambiários do Benin Que integram o projeto Botafogo Academy Realizaram nesta quarta-feira Um jogo treino Diante da equipe Sub-17 Do próprio Botafogo Realizado no Estádio Santa Cruz A partida terminou empatada Por 4x4 Após os beninenses Começarem ganhando por 3x0 Na primeira etapa Os beninos do Benin Chegaram ao Brasil no ano passado E mostram uma boa evolução Segundo a avaliação Do técnico Gladstone Stewart Que trabalha diariamente Com os africanos É, realmente Mostrou uma evolução muito grande De organização De posse de bola De ofensividade De troca de função Na verdade a evolução Foi muito grande A primeira parte Realmente Com a equipe A Demonstrou todas as qualidades A equipe B Caiu um pouquinho de rendimento E também os brasileiros Acordaram um pouco também Porque o jogo Estava sob domínio do Benin E os brasileiros Acabaram O Sub-17 Acabou Se encontrando no jogo também E dificultando ainda mais Por isso que o empate no final Na realidade A dedicação É a principal virtude Eles ouvem bastante a gente A gente ainda precisa É lógico São jovens Tem a evolução Tática Evolução técnica Física Emocional também Isso é uma evolução Tem 3 a 4 atletas Que se pudessem Eles poderiam estar No Sub-17 com a gente Porque tem potencial Para isso Autor de dois gols Na partida O atacante do Benin Comemorou a atuação E também a oportunidade De atuar No Estádio Santa Cruz Eu gosto muito De jogar aqui No Botafogo Gosto muito E o treinador Trabalha bem E a gente Tem que trabalhar mais Para ficar melhor E eu fiz dois gols Nesse jogo Porque eu trabalho Com treinador E ficar melhor Mais ou menos melhor Mas depois vai ser muito melhor Aqui tem muita coisa Diferente do nosso futebol Então aqui tem Sistema do futebol Tem muito sistema De futebol Diferente Mais que nós A partida foi acompanhada De perto Por uma comitiva Do governo do Benin O chefe de gabinete Do Ministério do Esporte E o diretor-geral Para o desenvolvimento Do esporte Do país africano Estão em Ribeirão Preto Para vistoriarem O trabalho realizado Pelo Botafogo Academy E ver de perto A evolução dos beninenses Desde que chegaram ao Brasil Em março do ano passado A acolhida a nós Foi muito boa E estamos muito satisfeitos E felizes pelas visitas Que fizemos No centro de treinamentos Do Botafogo E nas instalações Como o estádio Não poderíamos encontrar No Benin Instalações Como a que o Botafogo Oferece a nossos meninos Ficamos contentes Em saber Que os meninos do Benin Estão alojados Em uma infraestrutura Tão boa E fazendo um excelente Treinamento No Botafogo Academy E agora uma notícia Importante Envolvendo outros esportes Do Botafogo Até porque nesse domingo A partir das nove horas da manhã O Botafogo Chargers A equipe de futebol americano Do Pantera Estreia Na quarta edição Da Supercopa São Paulo De futebol americano O adversário Vai ser O Limeira Tomahawk E a equipe do Botafogo Está confiante Em uma boa vitória Para começar com o pé direito A temporada A partida vai ser realizada Lá no estádio municipal Prefeito Newton Reis Em Jardinópolis Que fica no endereço Com o mesmo nome Avenida Prefeito Newton Reis Para você que quiser Conferir a partida O ingresso É apenas Um quilo de alimento Não perecível Que vai ser doado Às entidades assistenciais De Jardinópolis A E A E E após a divulgação dos grupos E regulamentos dos Campeonatos Paulistas Sub-15 e Sub-17 As equipes de base do Fogão Realizaram um jogo treino Contra equipes de uma escolinha de futebol Da cidade de São Sebastião do Paraíso Na manhã desta quarta-feira Os times do Tricolor não tiveram dificuldades Para passar por equipes de uma escolinha de futebol Da cidade de São Sebastião do Paraíso Em duelos que aconteceram No campo de grama sintética Do centro de treinamentos Manuel Leão O time Sub-15 goleou por 8 a 0 Enquanto que o Sub-17 Também aplicou o placar elástico de 7 a 0 Estes foram os primeiros jogos treino Realizados pelas equipes do Botafogo Depois do anúncio dos grupos E do regulamento dos estaduais de base Nas duas categorias O Tricolor foi inserido no grupo 3 Ao lado de Inter de Limeira, Veloclube, Lemense, Ferroviária, Rio Claro, São Carlos e Palmeirinha de Porto Ferreira Os torneios serão iniciados em 11 de abril O grupo este ano ficou um pouquinho mais qualificado Ficou uma primeira fase com cara de segundo Com equipes fortes Que tem uma tradição boa de campeonato paulista E para a gente é muito bom Conseguindo fazer uma primeira fase muito boa Você já tem um parâmetro para a segunda fase Então para a gente Quanto mais equipes qualificadas caírem na primeira fase Para a gente é muito bom Esse ano nós começamos do zero A gente tinha um atleta só da idade Começamos um pouquinho mais cedo Tivemos um tempo maior de preparação Para a gente foi muito bom O ano passado tivemos um pouquinho mais de dificuldade Voltamos muito tarde para o campeonato Faltava um mês para começar Então a preparação não foi a ideal Tanto que nós sofremos bastante o ano passado Esse ano já nós tivemos um tempo maior Já desde dezembro Com a captação dos meninos A expectativa é muito boa Conseguimos atletas de qualidade E acredito que nós vamos fazer uma excelente competição O Botafogo está acostumado com o grupo mais regionalizado Mais aqui em Ribeirão Ou as mediações de Ribeirão Sertãozinho, Batatais E dessa vez não O grupo é todo de fora E a gente vai fazer mais viagens E a gente também analisou que o grupo é mais forte Do que as primeiras fases dos outros anos Se você pega um grupo mais forte Você já vai se preparando E inclusive você trabalha realmente É para poder fazer uma boa competição E ela indifere se é a primeira fase, segunda fase Para chegar bem Tem que chegar na quarta, na última fase Para chegar bem Então se você pega adversários mais difíceis Também na primeira fase Na realidade você tem que estar preparado Porque você entra na competição Visando já um nível maior As equipes Sub-15 e Sub-17 Realizam novos jogos de treino Na manhã desta sexta-feira A partidas 8 horas Contra garotos de uma escolinha de futebol Da cidade de Bauru As partidas serão realizadas novamente No campo de grama sintética Do centro de treinamentos Manuel Leão Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções Em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor Seja bota fanático O assunto agora no Botafogo News É o Paulistão e Itaipava 2015 Afinal de contas É nesse domingo Seis e meia da noite Tem a estreia do técnico Mazola Júnior no fogão Na partida contra o Santos Que também não tem mais o seu técnico A diretoria do Santos Surpreendeu e demitiu O seu comandante Caras novas Para a partida desse domingo Seis e meia no Santa Cruz Entre Botafogo e Santos Antes Vamos confirmar Quais são os jogos Dessa que é a oitava rodada Do Paulistão e Itaipava 2015 Rodada essa Que começa já na sexta-feira Com dois jogos Às sete e meia da noite Teremos o Marília Contra o 15 de Piracicaba Em Campinas Redmo Brasil Contra a equipe do Aldax No sábado Às quatro horas da tarde Mais dois jogos Ituano contra o Rio Claro O São Bernardo Contra o São Bento Às seis e meia Ainda no sábado Mojimirim contra a Ponte Preta Em Mojimirim E o Palmeiras recebe O Bragantino Na Arena Allianz Parque Às nove horas da noite Portuguesa e Penapolense Jogo importante Para as pretensões Do nosso Botafogo Às nove horas No sábado Lá na Arena Barueri Linense e Capivariano Também Às nove horas da noite No domingão Apenas dois jogos Às quatro horas da tarde Clássico lá no Morumbi Em São Paulo E Corinthians Às quatro horas Às seis e meia Botafogo e Santos Aqui no estádio Santa Cruz Mais uma rodada importante Do Campeonato Paulista Para a gente atualizar Para você que está acompanhando O Botafogo News Nós temos aí A classificação do Grupo C Atualizada O Palmeiras É o primeiro Com doze pontos ganhos A Portuguesa Está em segundo Também com nove pontos E o Botafogo É o terceiro Com nove pontos ganhos Até aqui Na competição O Linense É o quarto colocado Com seis pontos E o Marília Na Lanterninha Com apenas um ponto somado No Paulistão Itaipava 2015 Seja um sócio torcedor Seja Botafanático Ajude o fogão A ficar mais forte Tenha desconto Em produtos e serviços Da rede de vantagem Descontos em produtos E ingressos do Botafogo Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho Da nossa torcida Vamos mostrar que é Orgulho de Ribeirão Acesse botafanaticos.com.br Ou venha até a sala Do sócio torcedor No Estádio Santa Cruz Eu sou o Botafanático E você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático E olha só A diretoria do Botafogo Quer trazer a família Para o Estádio Santa Cruz Aproveitando que o Domingão É o Dia Internacional da Mulher Atenção você mulher botafoguense Você que chegar ao estádio Até uma hora antes da partida Ou seja O jogo começa às 6h30 Para a mulher botafoguense Para a mulher botafoguense Santos Uma entrada gratuita Regras para a meia-entrada Quem tem direito A meia-entrada Torcedores uniformizados Com a camisa do Botafogo Estudantes aposentados E idosos Devidamente documentados Quem comparecer aqui no Santana Domingo às 6h30 Vai conferir de perto Um novo Botafogo Comandado pelo técnico Masola Júnior Que fala agora Em entrevista exclusiva Ao Botafogo News Sobre a sua expectativa Para a estreia pelo fogão Uma coisa é você ter Uma impressão de fora Outra coisa é você Estar em loco E veio confirmar Toda a expectativa Que eu tinha Em relação ao clube Em relação ao plantel E a grande oportunidade Que a direção do Botafogo Está dando Para que a gente faça Um grande trabalho aqui E conquiste o objetivo Que a diretoria traçou Para esse palestão O começo é um pouco complicado Porque a gente tem Uma metodologia de trabalho Uma cobrança de intensidade Muito grande Uma metodologia de trabalho Talvez um pouco diferente Do que é o habitual Mas temos aí um grupo Mesclado Juventude, experiência Que está querendo Isso é o mais importante Vai custar um pouquinho Uma adaptação Mas a gente vai procurar Minimizar o máximo Para que o rendimento Já venha O mais rápido possível Estava a expectativa De acertar alguma situação Em algum clube De campeonato nacional E não teria vindo Vim porque tenho certeza Que temos condições De alcançar Essa classificação O clube está fazendo A diretoria está fazendo A sua parte Os jogadores Nós vamos fazer E os jogadores Também vão ter que fazer Para que a gente consiga O objetivo Que será muito importante Para o clube Essa vaga na Série D Esse ano Os clubes grandes Em relação ao Paulistão Estão dando uma atenção Maior Principalmente E ainda mais Santos e Palmeiras Eles não conquistaram Nada no ano passado Tiveram um ano passado Difícil E até o espaço Que tiveram esse ano 25, 21, 25 dias De pré-temporada Faz a diferença Lógico Até em termos De orçamento Em termos de qualidade Enfim De N situações Só que Nós vamos tentar De todas as formas Contrariar Contrariar E Dificultar A vida do Santos Aqui É um time que não perdeu Ainda na competição E Nos merece todo o respeito O time tem uma transição Muito rápida Com muita qualidade Mas o Botafogo Vai se preparar E vai se entregar Ao máximo Para reverter Esse Esse favoritismo Do Do Santos Futebol Clube Já deu para ver A mudança Metodologia de trabalho A diferença é Grande Se é melhor ou pior Só os resultados Vão dizer A mudança De Organograma de trabalho E Em relação a equipe Que é o que mais Interessa para o torcedor A gente No nosso modo de entender O estudo que já fizemos E que estamos Acompanhando Dentro do campo A gente entende Que precisa dar Um pouco mais De velocidade Na equipe A equipe Tem uma qualidade De passe Muito boa Uma equipe Muito técnica Mas é uma equipe Que precisa Melhorar Nesse aspecto Que já foi detectado Então em cima disso Nós vamos ter que procurar As características Dos jogadores Que mais rápido Se adaptem A A essa situação Que nós estamos propondo Estou muito satisfeito De estar aqui Sinceramente Em loco Venho confirmar Tudo que eu esperava Desse clube E o que eu prometo Ao torcedor do Pantera É que eu vou me dedicar 24 horas por dia Como sempre foi Em todos os clubes Que trabalhei Talvez não tenha Um jeitão Meio simpático Meio político Mas trabalho Determinação Entrega E alto nível De profissionalismo Não vai faltar E é lógico A gente espera Ter competência Junto com os jogadores Para conseguir O objetivo Que volta a dizer Muito mais importante Do que Para o Mazola Para a minha comissão Para os jogadores É para o clube É um objetivo Digo até fundamental Para um clube Dessa envergadura Tem que conseguir Ter um calendário cheio Até para o próprio Desenvolvimento Das categorias de base Desse trabalho maravilhoso Que tem se feito Aqui no Botafogo De uns anos para cá O clube tem uma tradição Enorme de formar Jogadores Então é fundamental Para todos Mas principalmente Para o Botafogo Que a gente consiga Essa vaga Na Série D Está aí portanto A palavra do técnico Mazola Júnior Sorte a ele No comando do Botafogo Como ele já vem dizendo Serão oito decisões Até o final Da primeira fase Tomara que ele leve O Botafogo A classificação A próxima fase E a tão sonhada Vaga na Série D Do Campeonato Brasileiro Nos vemos portanto Agora no domingão Seis e meia da noite Aqui no Santa Cruz Para a partida Contra o Santos Importantíssima Para o Pantera E o Botafogo News Retorna na próxima Segunda-feira à noite Sempre aqui pelo canal Oficial do Botafogo No Youtube O youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Obrigado a todos Pela audiência Um ótimo final de semana E até segunda Botafogo E até segunda